e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro no coração das mães que repose ser inteira em todos os mares do cobrir, o homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa visão da alma feminina no seu erguimento na terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina apostoladora. Auxiliar, assim, o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui a obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na boa nova do Divino Mestre a orientação maternal para a inovação dos nossos destinos. Neste sentido, se nos cabe conhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na greva planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor. Há de ser para ajudar, encher e salvar nos dez penhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos, desse modo, o ministério santificante da maternidade na Terra, recordando que o todo misericordioso, quando se designou em via ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou o coração de mulher em Maria Santíssima e, através de suas mãos, denotadas à humanidade e ao bem, a renunciação e o sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alto de redenção da humanidade inteira. O nosso tema da noite de hoje é os desafios da família no mundo de hoje, com o nosso palestrante e companheiro José Luiz Simar. Vamos para a nossa prece inicial. Vamos relaxar. Senhor Deus, Maria Santíssima, Mãe de todos nós, espiritualidade maior aqui em presente, trabalhadores da noite de hoje, te pedimos que abençoem os nossos propósitos de vida, sejamos atendidos com aquilo que vêm buscar aqui nesta casa do nosso Senhor, que aqueles que não puder estar aqui hoje, por algum motivo, quando eles estejam, recebam essa luz santificada de Maria, nossa Mãe, de Deus, toda a espiritualidade aqui presente, e que Ele possa nos abençoar sempre com os nossos ideais de vida. Maria Santíssima, santifique todas nós mulheres, com a sua luz divina, com a sua luz maternada, para que possamos abraçar o mundo com essa luz que Ele nos deixou. Que assim seja. Passa a palavra para o nosso palestrante da noite de hoje. Estimadas senhoras, estimados senhores, jovens, Boa noite. Boa noite com votos cordiais de intensa paz. Boa noite para os nossos amigos e amigos que nos acompanham pelo Facebook. É uma grande honra tê-los nessa tarde e noite, que já estamos adentrando, dizer da nossa saudação especial às mães aqui presentes e às mães na dimensão maior, às mães desencarnadas. Então, o tema de hoje lhe vem ao nosso encontro, porque fala de família, fala de filhos, e foi a nossa tarefa que o 24º Seminário nos otorgou nesse mês em que estamos vivenciando essa temática tão desafiadora nos dias atuais, que é a família. Então, nós tivemos, fizemos uma exposição, vamos seguir esse sumário, vamos ter uma abordagem inicial, sobretudo a visão espiritista, mas não desprezando as outras, os olhares estudiosos, sejam do comportamento humano, sejam de outras religiões, mas sempre o foco à família como a cela mata da sociedade. Vamos ver tipos de família, outros tipos de família, ameaças sobre a família, a família é a base, a família é a educação dos filhos, que dizem alguns benfeitores sobre os filhos, a visão espírita sobre a família e, por último, a conclusão. Na abordagem inicial, nós vamos recorrer ao espírito Joana de Ângeles, que é a benfeitora do médio baiano Divaldo Franco. E ela faz essa apresentação no livro Um Desafio Chamado Família, organizado por Joamar Zanolini, nos chama a atenção para a temática família, que é o foco da nossa exposição através das seguintes expressões. Nesses dias, há glórias do intelecto e aberrações do sentimento, aguardando orientações. Então, é nesse olhar de Joana de Ângeles que nós também buscamos olhar com muita preocupação a família, porque nós avançamos no intelecto, nas conquistas siderais, fomos ao macro e o micro, mas a gente não adentrou ao eu e a célula da família, a família às vezes fica esquecida. Mais adiante, prossegue Joana, o espiritismo chega no momento próprio para convidá-lo a uma revisão de conceitos, bem como a um aprofundamento consciente e sério da realidade de si mesma, na condição de ser normal, que é, ao invés de apenas foctum, orgânico, ou pessoa que somos, que rumam sem destino, perdidos na própria vírgula. Então, muitos de nós estamos a caminhar sem horizontes certos ou vislumbrados. Por último, o educador Hipólito de Leão de Nizar Rivai, o Allan Kardec, na matéria e espécie e também por estudo avançado do médio baiano, diz lá uma proposta séria e oportuna para a construção da família dignificada, pelo exemplo e pelo cumprimento dos deveres que devem viger entre pais e filhos, cônjuge ou parceiros e todos aqueles que constituem o conjunto doméstico. Então, há o espírito Jonas de Ângeles com o olhar do médio baiano e com respaldo no codificador Allan Kardec dá para dimensionar qual é o caminho que a família deve tomar nos dias atuais. Todavia, desafios dos mais graves permeiam a família da nossa sociedade. E aí, nós temos, antigamente, a gente chamava a família tradicional, formada pelo pai, a mãe e os filhos. Mas, hoje, nós temos vários tipos de família. Nós temos uma família nuclear, família mosaico, família estendida, família composta ou família homoafetiva. Nós vamos ver um de cada um para a gente poder fazer uma análise geral desse aglomerado de pessoas que a gente denomina de família. Família nuclear é um conceito que diz o que é um tipo de família predominantemente no mundo ocidental, que eu há pouco falava, é aquela família mais tradicional. tem como principal característica o fato de ser um conceito de família mesmo, ou grupo familiar formado por os pais, pai, mãe e filhos. Mas, também, a família nuclear normalmente é composta pelos pais e irmãos. O termo família, a gente tem uma data mensurada de 1947. É um novo conceito, para além do fato de que a estrutura social que cobre não é nova. Então, esses, os sociólogos, os antropólogos, os estudiosos do comportamento humano, vêm dando novas conotações a esse núcleo familiar. E aí, nós temos uma imagem da família mosaico, formada pelo pai, a mãe, o cunhado, o tio, e faz aquele ajuntamento de pessoas. Família mosaico é, são quando os casais que se separam e filhos passam a ter novos parentes, nascidos de novas escolhas dos progenitores. Florental separou-se a mulher e o marido. O marido casa de novo, a mulher traz os filhos e os filhos daqueles do senhor ex-casado se juntam, então formam nova família. E assim, nós temos vários tipos desse aglomerado hoje na sociedade. E tem crescido, de forma considerável na atualidade. Todavia, ocorre que nos dias atuais a família é mosaico e assim se consorciam os filhos daquele casal, daquele senhor e daquela senhora se casam entre si. E aí, a gente fica perguntando, como vai ser essa nova denominação de filhos dos casais separados que se juntaram, se consorciaram? É mais outra análise sob a ótica dos estudiosos dessa área. É uma pergunta. família estendida ou extensiva? Essa família, já o ECA, o Estatuto da Criança do Adolescente, já traz essa definição. Entende-se por família extensa ou aplicada aquela que se estende para além da unidade dos pais ou filho ou da unidade do casal formada por parentes próximos com os quais a criança e o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, vem a avó, o avô, o cunhado, o tio, então, forma essa família extensiva. E esse pessoal, sobre o manto desse estatuto, tem que cuidar da família, cuidar da criança, que é o foco principal. Então, família extensa, além dos pais e filhos, segregam esse nico familiar, avós, tios, primos e muita gente traz até o cachorro, o gato, que não é família, mas se junta. Imagem de família composta ou homoafetiva. essa tem segundo os tipos, são dois do sexo masculino, homoafetivo, que se junta, se consorcio e adotam crianças, que na visão sociológica, na visão fraternal, então, a gente louva essa atitude, porque, enquanto as crianças estão abandonadas, esse casal homoafetivo acolhe essas crianças, tanto sejam duas mulheres ou dois homens. Então, respeitemos, sob a ótica da criação de Deus. Então, família composta ou homoafetiva é aquela em que duas pessoas, já aqui, já citei, adotam filhos de um dos parceiros ou de outro. Todavia, devem manter relações interpessoais, olha, o cuidado que o estudioso fez para esse tipo de casal que adota criança. Relações interpessoais de qualidade superior, orientado e apoiando crianças sob a égide do respeito, do amor, da segurança, do cuidado suficientemente bom, como já teorizava Vinicott, promovendo sua economia com pleno desenvolvimento de capacidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais. Então, é sobre o manto dessas óticas que esses casais devem olhar a criança que eles adotaram. e, segundo o IBGE, nós temos hoje em torno de 60 mil famílias homoafetivas pelo Brasil. Então, esse estudioso, esse Donald, ele é o simpatizante de Sigmund Freud, que olhou a criança sob o aspecto da psiquiatria e da pediatria, que foi um estudo bem pormenorizado de que a criança deve ter o cuidado necessário para o seu desenvolvimento moral e intelectual. Temos a família monoparental. É aquela que, às vezes, o homem fica viúvo ou se divorcia, a mulher se separa ou se divorciada e adota uma criança. Então, é aquela família do pai e o filho ou a filha, a mãe e o filho ou a filha. Então, é o tipo de família que hoje estamos muito em voga na sociedade. E aí, tem uma família comunitária. Nessa estrutura, todos os membros adultos que constituem o agregado familiar são responsáveis pela educação da criança. Isto vale para as famílias homo-efetivas. Isso quer dizer que uma família comunitária o casal tem esse cuidado especial com a criança, porque o que nós estamos vendo aqui, no que pese os objetivos da família, mas o filho é, sem dúvida, o foco central da questão. Família arco-íris também é voltada para os casais homo-efetivos, arco-íris é a simbologia deles, com todo respeito, é constituída por um casal homossexual, homo-efetivo, é a terminologia, sozinho, que tenha uma ou mais crianças ao seu cargo. Novamente, nós chamamos para que esse zelo, esse cuidado, a criança adotada por casais, tem que ter esse cuidado especial. Família contemporânea é caracterizada pela versão dos papéis do homem e da mulher, na estrutura familiar, passando a ser mulher-chefe de família. Então, abrange também a família monoparental, quer dizer, a mulher que assumiu a chefe da casa, ou porque ficou viúva, ou porque realmente separou-se, ou porque o cidadão, na linguagem não prestou, sabe, eu agora vou viver uma vida desse tipo aqui. E, normalmente, constitui mãe solteira, que também adota o filho, e também para as divorciadas, ou divorciado, porque nós estamos falando tanto do homem e da mulher, sexo masculino e feminino, e também pode ser o homem solteiro ou divorciado. Família real, não é o caso do Brasil, já teve em época passada, constituída pelo soberano, o rei ou uma rainha e todos os seus descendentes. Nesse caso, a coroa paga todas as despesas da família real, eles não trabalham, pelo menos algumas. Então, quem são sultos que bancam a família real. Então, a coroa, coroa inglesa, mantém aquela família real. E aí, tem uma família sagrada, constituída pela tríade Maria, José e Jesus, Jesus, que é a família que muitas pessoas se espelham, porque lá é o nascedor das virtudes, porque tanto Maria e José tiveram a missão sublime de receber no seu seio essa figura incomparável que é Jesus, o nosso game-modelo para toda a humanidade. mas vamos ver agora as ameaças sobre a família. O mundo moderno, a tecnologia, os apelos, então, isso tem tornado, sobretudo, ameaças. E se não pesar, ainda tem os grupos familiares, porque quando a gente reencarna como pais e recebe no seio filhos, filhos de toda a ordem, uns vêm com o compromisso de a gente mostrar o caminho, todos mostrar o caminho, a rota do bem, mas tem uns realmente que já foram desafetos de vidas passadas e eles se complicam, então é preciso que as famílias os pais têm bastante docilidade, bastante esperteza para orientar aquele filho, diria na linguagem comum, travesso ou, muitas das vezes, crianças índigas ou cristais, como diz Divaldo Franco, ou crianças que vêm com um conhecimento intelectual superior aos pais e os pais têm que saber como orientá-los. então são crianças que vêm com desenvolvimento intelectual, mas também às vezes não é também moral e também corrigi-los para o bem, a rota do bem, tem deles que vêm com o conhecimento moral e intelectual no alto nível, mas tem aqueles que vêm só intelectual, mas menos moral. São aqueles jovens capazes que não têm amor, eles são técnicos, são práticos e às vezes muitos perversos que são capazes de tocar fogo em um ônibus cheio de gente e ficar sorrindo. Nós temos seres que reencarnam com essa ótica, com esses princípios, então é preciso que as famílias orientem e já pensou se a família não estiver preparada para orientá-los? Então é desafios para todos nós que somos pais de família. Então é paira sobre nós, sobre a sociedade de um modo geral e aí está a questão que mexe com a estabilidade familiar. Então ela é provocada e isso perde a paz e onde não tem paz reina a discórdia e assim começa a balbúrdia, a violência nos grupos, nas ordens sociais que percebemos aí não muito distante aqui no Brasil, lá fora, temos sociedade se destruindo, se mortificando, se agredindo entre si, porque faltou a paz e aí não foi encontrado o caminho da solução. E outra coisa mais, a dialética materialista, a questão só do capital também, as pessoas só pensam no ter e não no ser, isso também é motivo desafiador e preocupante para a sociedade moderna de hoje. então nós temos algo que provoca todo o cenário de uma família tranquila, né? Então, vozes, ações, desconexas, começam a agir na organização familiar, dilacerando o matrimônio monogâmico e sugerindo amor livre à poligamia promíscua. Então, chega às raias do imaginável, das loucuras, né? Que pela liberdade do sexo, da libertinagem, isso também é desafiador e também temerário para a sociedade quando não é algo realizado com amor, com disciplina e respeitabilidade. Outro dado que nos causa preocupação é que, segundo o IBGE, crianças e adolescentes já são chefes de família. Olha outro fator preocupante. Como é que criança e adolescente sem nenhuma maturidade podem cuidar de pessoas? Então, nós temos exemplos de criança assumindo família. Então, quando deveria viver a sua fase da infância, aqueles momentos que são propícios à faixa etária, eles são roubados. Mais tarde, se tornam homens frustrados e, às vezes, agressivos, porque eles não viveram as faixas etárias de forma contínua e respeitável. Então, nós temos cifras da ordem de 130 mil lares brasileiros, crianças cuidando de crianças. E, quando eu vejo cenas da Síria, dos países do Oriente, quando os bombardeiros matam os pais e as crianças ficam órfãs, quem vai cuidar das crianças? Isso é ameaça para a sociedade, seja aqui no Oriente, no Ocidente, seja no Oriente. A família é a base. Já isso é um conhecimento do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades, que é a base. Então, se essa base não estiver fortalecida, não estiver garantida nas pilastras da ética da moral e da decência, ela pode escambar para outros rumos que nós não queremos. Então, dos reflexos agradáveis e desagradáveis que o passado nos devolve, e não é demais lembrar que o lar não existe para a contemplação egoística da espécie. Porém, santuário onde, por vezes, exige-se a renúncia, o sacrifício de uma existência inteira. Está anotado em O Consolador de Emmanuel, através do lápis abençoado do inesquecível médio de Uberaba, Chico Xavier. E lá, se você for, você vai verificar na pergunta 133, ele faz essa abordagem. Família e educação dos filhos. Desde os primeiros anos, devemos ensinar os filhos a fugir do abismo da liberdade. Liberdade no sentido de que ele tem que ser responsável e já mostrar para ele a lei de causa e efeito. Aquilo que se planta se colhe mais tarde ou mais cedo. Então, nós temos que orientar os nossos filhos nesse caminho. Controlando-lhe as atitudes, pois que essa é a ocasião mais propícia da edificação das bases de uma vida segura. Então, é pequeno, porque é aquele menino que começa a mostrar a ponta do espinho. E se você não quebrar, ele vai espetar mais tarde. lógico, isso aqui é uma figuração que eu estou apresentando. Então, é preciso já você começar a dar os limites. Quem manda no sentido são os pais. Então, é o momento de você chamar a atenção de forma respeitosa, de forma sincera, sem ser com brutalidade, sem agressão. Ele vai entender. coincidentemente ou não, os jovens mais agressivos são aqueles que tiveram extrema liberdade na infância e foram pouco estimados pelos pais. Temos esses exemplos na sociedade. Se tiveram se rejeitados no grupo familiar ou se consideraram poucos atraentes, baixa autoestima. Nós temos, porque todos nós, e a gente considera os filhos, os pais, somos viajores de outras vidas e nós trazemos as nossas mazelas, as nossas frustrações de algo que a gente não se acertou na vida passada e agora tenta botar para fora. E aí é preciso um limite. E aí os senhores me permitem contar duas histórias. ao sabor das minhas emoções e das minhas impressões. Era em 2000 eu ostentava uma função relevante na Polícia Militar, segunda função na Polícia, olha a função subcomandante-geral e cheio do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar. Um belo dia o telefone toca. A minha esposa que está presente chorando disse olhe a diretora me chamou para ver o que o Diego está fazendo. Eu estava na reunião em um Estado-Maior fardado cheio de estrelas disse olha gente vamos suceder eu tenho um assunto de familiar para resolver agora. O meu filho estudava em um colégio particular ele liberava aqui os seus 15 anos então eu saí do quartel fui ao colégio porque a minha esposa já tinha se chamado várias vezes para ser a da meua estada pela diretora porque o nosso filho estava dando alteração da faixa etária dele e eu cheguei fui fardado não deu nem tempo em casa e disse não diretora olha o seu filho foi fragado com a fita desse tipo aqui da época pornográfica eu disse olha eu na minha condição de oficial superior da polícia eu tenho sob o meu comando seis mil mulheres e homens disciplina e hierarquia e eu sou espírita e tenho ensinado os ensinos que Kardec tem passado para mim minha esposa é médica e orienta na questão sexual o respeito a mulher porque algum se expõe de forma execrante se expõe ao nudismo era uma fita de mulheres nuas eu disse diretora por gentileza primeiro a gente não ensina o filho a isso mas vamos lá a senhora não mas ele não foi que alugou a fita é porque tem aqui um sorteio cada semana um é sorteado e vai assistir a fita primeiro lá em casa eu não vi ele assistindo mas ninguém sabe menino da cidade 15 anos Peralta como ele é foi né hoje tudo é hoje está estudando é ele disse olha veja bem tudo que eu lhe disse é verdade mas vamos lá quem foi que emprestou para ele ah o o Bruno sim mas e a senhora chamou o pai do Bruno também aqui na grande na direção do colégio isso eu chamei o que ele disse ele disse que quando tinha idade ele fazia a mesma coisa ah professor diretor me desculpe mas aí fica é difícil né eu tento orientar meu filho da melhor maneira possível mas então acho que eu suspendi ele por 10 dias foi suspenso então as vezes foge o nosso olhar as atitudes dos jovens dos nossos filhos isso passou quando foi em 2004 eu novamente na função subcomandante da polícia militar um certo dia um domingo 5 da manhã o telefone toca aos gritos papai me socorra estou prendendo meus amigos venha nos ajudar aí eu vesti a roupa saí apressadamente em frente ao Albertão cheguei lá tinha a patrulla da polícia e os jovens alguns alcoolizados chamei falei com meu filho a gente falou que ouve é papai é porque a gente estava aqui bebendo e tal ouvindo música e som alto o vizinho chamou e a polícia veio quer nos prender aí fui falar com a patrulha disse como é que foi meus policiais como é que foi os jovens alterados a gente pedindo e tal e eu percebi enquanto eu falava com eles os jovens os amigos dele discutiam com os policiais ah é então todo mundo para o 8º DP no DICEU vamos para a delegacia aí meu filho mas papai vamos sim o menor colega dele mais forte vai comigo você vai comigo e os outros vão no carro da polícia isso era domingo vamos abrir o BO mas papai você vai não você está errado meu filho ora incomodando gritando com a polícia aí abriu o BO é o ostensivo e o outro o sargento e com o rapaz que estava com o carro fazendo carro de pau recolho o carro dentro recolho o carro e deposto então ele saiu de lá tiririca chegou em casa enfiazada disse mamãe o papai me decepcionou e fez isso não mas seu pai está certo porque ele acha que é coronel é subcomandante você vai fazer isso não então eu acredito que a lição serviu e o boletim ele vai para o juizado das pequenas causas agora ele tem não diria sorte porque o juiz que que lavra né que encaminha o processo é o rapazinho dele aí disse mas papai com o padre isso aí esse menino é coisa da juventude bom aí ele arquivou o processo então vejam como é difícil a criação do jovem né de jovens então isso aconteceu comigo com minha esposa que está presente aqui que dizem alguns benfeitores amigos sobre filhos então Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que eles o dirijam pelo caminho do bem e lhes facilite a tarefa dando a criança uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões está lá no livro dos espíritos pergunta 582 então nós temos o dever de orientar os nossos filhos pelos caminhos alguns realmente são vem rebeldes vem realmente para criar casa e a gente tem que adomestá-los orientá-los no caminho do bem a educação não é educação intelectual mas é educação moral não nos referimos a educação moral para os livros e sim aqui consiste na arte formar os caracteres né aquele que aquela que cria hábitos uma vez que a educação é conjunto de hábitos adquiridos então você a educação é um conjunto de atitudes eu faço desse jeito mas se eu não mostrar que faço ele talvez não me siga então você tem que repetir atitudes certas coerentes para que o filho siga também não quer dizer que todos sigam mas você é o exemplo onde a base onde a base mais elevada para os métodos da educação as noções religiosas aí a gente pode aqui estender as outras religiões não é só mérito da auto-descrita mas as reformistas a igreja católica o budista o xantoísmo né outras crianças orientam seus filhos no caminho do bem quer dizer com a exemplificação dos mais altos deveres da vida constitui a base de toda a educação no sagrado espírito familiar está também o consolador do livro de Emmanuel através do Chico visão espírita da família no livro amor e vida em família desse autor aqui sem nenhum começar mas tem na livraria no capítulo 1 a visão espírita da família família palco onde se desenrolam cenas maravilhosas de amor oficina de trabalho onde são transmitidos e assimilados exemplos valiosos da vida celeiro onde as principais necessidades e exigências da vida são satisfeitas adequadamente então é sem dúvida o lar é um roteiro de vida do bem o amor a gente traz esse termo é o alicerce amor de forma incondicional sem nenhum interesse sem nenhum jogo de sedução mas o amor que vai permitir que a família seja erigida com base na cooperação mútua sem ser personalística sem ser vaidosa egoística no respeito recíproco na fraternidade verdadeira na amizade sincera nos sentimentos pensamentos e comportamentos elevados então é algo que enobrece a família quando ela navega nesse com esses sentimentos com essas considerações preliminares do autor deu para concluir que o elemento essencial na vida da família é o amor o amor já falado de forma respeitosa de forma incondicional sem nenhum interesse amor de partilha amor de cooperação amor de receita respeito amor de fidelidade então nessa parte conclusiva Gesele traz cinco questões para a gente também analisar a família como uma conquista moral da humanidade que facilita o cumprimento das leis de reprodução de conservação de sociedade e das demais leis da vida material que permeia qualquer outra sociedade aqui no ocidente ou no oriente os pais transmitindo aos filhos apenas elementos que formam o corpo material isso é da nossa competência pois a alma é pré-existente criada por Deus no mundo espiritual então essa é uma da competência do Pai Celestial a lei da reencarnação também analisa sobre o prisma de que quem somos nós de onde viemos para onde vamos quem somos nós em uma família então a lei de reencarnação aproximando os espíritos e amigos e inimigos não pense que é só gente boa que está na sua família tem gente de vidas passadas que foi seu desafeto e aí como você entender a inimizade a malquerência o ódio que duas pessoas têm a filha contra o pai o pai contra a filha a mãe contra a filha é às vezes explicado na ótica da doutrina espírita porque isso vem de vidas passadas mas também pode ser criado aqui de acordo com os remédios ou as dívidas do passado de cada um a encarnação do espírito numa família com a qual mantém afeições afinidades e as mesmas tendências ou inclinações dos seus membros visando passar por prova então normalmente é um laboratório de experiências a família o lar porque o pai tem que realmente passar a entender aquele filho rebelde e dar trabalho e haja trabalho então você tem que usar a ferramenta mais de amor e até as consequências amar como diz Matheus Calcutá até doer expiações ou missões que visam promover adotamento espiritual então você está aqui às vezes com missão expiação aprovação os pais na quinta observação de Gesiel os pais devem ter grande responsabilidade pela educação dos filhos e pelo enobrecimento da faculdade da alma por sua vez o venerando espírito André Luiz através do lápis abençoado já disso do inesquecível médium de Uberaba Francisco Can Xavier informa olha a informação de André Luiz através do espírito ou melhor do médium a família com sanguínea é uma reunião de alguns em processo de evolução reajuste aperfeiçoamento ou santificação olha aí a expressão santificação no ponto de abordagem sobre família o espírito Ney Lúcio na mensagem do lá nos alerta o outro venerando espírito superior no lá temos o nosso mais valioso curso de abenegação e fraternidade e quando praticarmos o ensinamento do amor puro com que nos partir a mesa e se interessa conosco através do calor do mesmo sangue então estaremos inteiramente habilitados para seguir Jesus no apostolado do bem a humanidade inteira então o que é que Jesus quer é que nós sejamos homens e mulheres de bem seja no familiar seguindo o seu roteiro de bênçãos sejamos pessoas que vão atingir uma santificação ou um elevado estágio superior e para concluir nós vamos recorrer a uma resposta que foi dada por Divaldo Franco a esta indagação alguém perguntou a Divaldo Franco que por sinal estará conosco para o ano já vou dando aqui Divaldo Franco vai estar conosco com 91 anos no 8º congresso Espírito do Piauí 27, 28 e 29 de abril no Atlantis City World Espaço 3 então estão convidados 2018 eu disse quando vamos nos preparar então Divaldo responde por que tantas crises nos lares por que tanto desamor ao que o renomado médico de Feira de Santana Bahia responde o homem está doente e como efeito neste período de transição ele exterioriza os estados de desequilíbrio a ciência e a tecnologia que tanto contribuíram para o progresso intelectual para as conquistas pessoais do homem e da sociedade não equacionaram o problema da consciência o problema do ser e ele vai adiante depois de mais de 6 mil anos de pesquisas na área da ciência logramos atingir o ápice mas ainda não tivemos a coragem de atingir o eu de criar uma transformação real profunda porque o progresso ético-moral é vertical exige muito enquanto que o progresso intelectual é horizontal podemos realizá-lo através da absorção de experiência e conhecimento pela repetição pelo exercício mas o progresso moral através da reencarnação em que corrigimos uma aresta adquirimos uma experiência para corrigir uma outra faceta e um outro detalhe caindo e levantando na queda no levantar que a gente consegue palmilhar outros degraus daí a grande crise que nós registramos e na sociedade é a crise do homem perante si mesmo então finalmente nós recorremos ao Pai Celestial ao Cristo de Deus que continue abençoando todas as famílias do planeta Terra pela atenção das senhoras pela atenção dos senhores muito obrigado eu teria um vídeo eu terei que voltar mas eu tenho que ter som né então vamos lá para o a tela eu queria exibir bem que esse vídeo é é no meio é vamos ficar aqui se bem que eu da tela Não, está aqui, na área do serviço. Esse é o Jesus, o quê? Não, Jesus não, é... Não, não. Pode trabalhar só com Jesus. É aqui. É Jesus, esse aqui é o nome? Não, não. Tem outro aqui, violência? Não, não, não. Isso aqui é... Falar com Deus. Não reserva a resposta agora. Lida demais. Lida demais. Hã? Lida demais. Lida aqui, ó. Ah, é importante. É. Não, não, não. Pode deixar, segura aqui. Qual é? Pois seja. Amém. 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 Essa mensagem é dedicada às senhoras mães, aqui presentes, às desencarnadas. Um beijo no coração de vocês, mães. Muita paz. Jesus os abençoe, hoje e sempre. A nossa federativa agradece ao nosso palestrantes da noite de hoje, o companheiro José Lucimar, que falou sobre o Dia das Mães. Bom, nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento de passe, certo? Antes, quero avisar para vocês que a nossa federativa está tendo lancha aí fora, certo? E, na hora do passe, não precisa de ninguém levantar a cadeira, todo mundo sentadinho, vai entrar fila por fila para não desconcentrar os nossos passistas, porque é troca de energias. Amém. Vamos para a nossa prece final. Amém. Amém. Te agradecemos, Senhor, por esta noite de hoje estarmos aqui, todos nós aqui encarnados e desencarnados. Amém. 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 Amém.